Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Li e hoje eu vou explicar para vocês como fazer uma sobremesa fácil e deliciosa. Uma sobremesa de ninho com morango. Para essa receita a gente vai precisar de um litro e meio de leite. Eu vou começar colocando aqui em uma panela grande com o fogo desligado. Vou colocar primeiro os 500 ml de leite e em seguida vou colocar 5 colheres de sopa cheias de amido de milho. E vou dissolver muito bem esse amido aqui no leite. Agora que o amido já está dissolvido para não correr o risco de empelotar o nosso creme a gente vai juntar o restante do leite. Vou colocar aqui mais um litro de leite. Vou juntar aqui na panela também 400 gramas de leite em pó. Pode ser o leite em pó da sua preferência. Vou colocar também duas caixinhas de leite condensado. Vou mexer bem para misturar todos os ingredientes. Agora que já está tudo misturado eu ligo fogo em fogo médio e vou mexendo esse creme até ele engrossar. Bom pessoal o creme já engrossou. Olha só nessa textura aqui que ele tem que ficar, tá bom? Agora a gente já pode desligar o fogo e a gente vai reservar esse creme para esfriar. Para esfriar mais rápido o nosso creme eu vou tirar ele da panela quente. Vou transferir aqui para um outro recipiente e agora que ele já está aqui numa outra tigela eu vou cobrir com plástico filme em contato. Vou colocar um pedaço de plástico filme aqui bem grudadinho lá no creme. Deixar bem encostadinho. Isso serve para evitar de formar aquela casquinha no nosso creme enquanto ele está esfriando. Prontinho, já está coberto. Agora é só deixar esfriar. Você pode deixar ou em temperatura ambiente ou pode levar para a geladeira para esfriar mais rápido. Enquanto o nosso creme de leite ninho esfria na geladeira a gente vai fazer a cobertura que precisa também estar geladinha. Então aqui para a cobertura a gente vai precisar de uma xícara de 200ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de margarina e quatro colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Agora é só ligar o fogo no médio e ir mexendo até essa cobertura engrossar. Se você quiser fazer essa cobertura com achocolatado dá certo também só que ela vai ficar um pouco mais doce. Eu como quero ela um pouquinho mais amarguinha eu tô fazendo com o chocolate 50%. Aqui já deu o ponto da nossa cobertura tá vendo só ela já tá bem grossinha ela vai engrossar mais depois que esfriar e ela já parou de ferver. Agora ela só faz essas bolhas mas o leite não sobe mais. Então o ponto é esse quando o leite a gente para de ferver ela já ficou bem escurinha e aparece essas bolinhas aqui. A gente vai desligar o fogo agora e deixar ela esfriar também. Bom pessoal o nosso creme de leite ninho já esfriou olha só como ele ficou lindo ele já tá bem friozinho. Agora eu vou misturar uma caixinha de chantilly batido. Eu utilizei gente essas caixinhas aqui ó de bate chantilly tá 200 ml. Bati o chantilly e vou incorporar esse chantilly aqui no nosso creme de leite ninho. E agora com o auxílio de um fuê ou uma batedeira eu vou misturar esse chantilly com o creme de leite ninho. Bom gente olha só misturei o chantilly e olha como ele ficou leve e cremoso. Fica muito bom. Agora já tá prontinho para a gente colocar os nossos morangos. Eu utilizei aqui duas caixinhas de morango picadinhos tá? Vou colocar aqui dentro e agora eu vou mexer esses morangos com uma espátula. Bom gente todos os cremes prontos agora a gente vai começar a montar o nosso doce. A primeira coisa eu vou colocar o creme de leite ninho com morangos aqui em uma travessa. E olha só pessoal se vocês estão gostando da receita não esquece hein deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. E deixa também aqui no seu comentário que doce você gosta e a cidade da onde você tá me assistindo. Agora a gente vai arrumar aqui na travessa é só dar uma espalhadinha aqui ó. E para finalizar vamos colocar aqui ó a nossa cobertura de chocolate aqui por cima para cobrir esse creme de leite ninho com morango. Prontinho gente doce finalizado. Vamos tirar aqui um pedaço para a gente ver a cremosidade e olha isso gente olha que delícia esse creminho com chocolate bom demais. Bom vou provar aqui para ver como que ficou esse docinho. Gente tá delicioso e ele nem tá gelado que eu acabei de fazer deixa ele um pouquinho na geladeira que vocês vão ver que delícia tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.